Almas é a capital e a maior cidade do estado do Tocantins. A cidade foi fundada em maio de 1989, sete meses e meio, após a criação do Tocantins pela Constituição de 1988, sob a liderança do governador José Wilson Siqueira Campos. Ele encarregou os arquitetos Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Valfredo Antunes de Oliveira, filho de desenvolverem o projeto arquitetônico e urbanístico. A construção da cidade começou com trabalhadores vindos do interior do Tocantins e de diversos outros estados do país. No entanto, apenas em 1º de janeiro de 1990, Palmas se tornou a capital definitiva do estado. Palmas é a última cidade do século XX totalmente planejada, pois foi concebida desde o início para ser a capital, sendo também a capital mais recente do país. A cidade é conhecida por oferecer uma das melhores qualidades de vida entre as capitais e municípios do norte do Brasil. Durante a década de 1990, Palmas experimentou um crescimento significativo, chegando a 130 mil habitantes em 2000. Hoje, a cidade abriga uma população de 306 mil habitantes. O nome Palmas foi escolhido em homenagem à comarca de São João da Palma, criada durante o período da monarquia no Brasil, após anos de luta pela emancipação de Goiás e pela criação do estado do Tocantins. A abundância de palmeiras na região também influenciou a escolha do nome da cidade.